Olá operadores da Banda do Cidadão, Brasília, Nova América 5050, o operador é Costa, 31 do 1 de 2024. Meus amigos, estamos aqui para agradecer a todos os operadores e operadoras, território nacional e internacional, que colaboraram com a campanha do nosso amigo José da Estação Jabá. Essa campanha teve um resultado muito bacana, porque a união entre operadores teve um resultado muito bacana. Nós temos aí chamado Vídeo da Vitória, o qual todos terão aí a oportunidade de ver como ficou o acabamento da nova casa do nosso amigo Jabá, lá em Novaes. na segunda região São Paulo, tá bom? Um abraço para todos vocês, o nosso muito obrigado a todos e qualquer novidade estamos à disposição. Costa, bom dia Costa, como é que você tá meu amigo? Aí Costa, esse é o resultado aí, de quem confia em Deus e entrega tudo na mão de Deus, independente do que acontecer com nós, Deus não é culpado do que acontece com nós, tá bom Costa? Deus não é culpado daquele que às vezes a natureza ou até mesmo Deus permite que venha acontecer conosco, tá bom? Ô Costa, esse é o último vídeo que você me pediu, a casa toda pronta, ó, não tem piso, mas eu dei um talento aqui, a mulher já passou uma cera no chão, tá bom Costa? Costa, e assim que Deus nos abençoe, aqui é o cantinho, se Deus quiser, do meu rádio aí, em nome de Jesus, tá bom? O quarto dos meus netos, tá bom Costa? É só uns detalhes em que falta, a gente já finalizou, tá joia? Aqui é a outra sala, tá bom? E que Deus continue nos honrando, nos abençoando, independente das fatalidades que vêm acontecer conosco, tá bom? O nome do Senhor tem que ser exaltado e sempre glorificado, porque é pra ele e por ele, toda honra é dele, toda glória é dele, tá bom? Quando nós achar que nós deve, nós tem toda honra, é aí onde nós se engana, tá bom Costa? É aí onde a gente se engana, tá? Aqui é a cozinha da dona da pensão que eu tô acabando de apanhar ali, ó, botei a torneira agora, botei o cifrão ali agora, tá bom? E só Deus na causa aí, ó, o tempo fechado pra chuva, e Deus, Deus é fiel, eu creio que Deus não desampara os seus, e a gente ter fé e foco, tá bom? E independente de qualquer coisa, ó, isso aqui é a parte de fora. Da casa lateral, tá bom Costa, ó, isso aqui é a parte de fora da casa, ó o cano, o cano ainda tá ali, tá bom Costa? O cano ainda tá aqui ainda, ó, ó ele aqui, ó, esse é o cano, ó, ó lá, tá aqui, se Deus quiser e for permissão de Deus, já já a gente volta na ativa, a coberturona que o Patão fez, tá bom? A gente tem que sempre confiar em Deus, tá bom Costa? A gente tem que confiar em Deus, que é pra... que as promessas de Deus venham a se cumprir na nossa vida, né? Que as promessas de Deus venham a se cumprir, e esse é o resultado, olha, esse é o resultado que nós confiamos sempre em Deus aí, tá joia, um abraço, Costa, que Deus nos abençoe. Deixa eu dar um giro ali na frente pra você ver, tá? Vou fugir um pouco das câmeras aqui, galera, porque tocaram câmera em tudo aqui agora, porque eu não tava aqui, e tem um lugar do patrão, né? Então tocaram câmera em tudo aqui, ó, aí ó, esse é o resultado, ó, tá bom? É um vídeo mais, mais longo, mas que Deus abençoe, tá bom galera? Tá bom Costa? Tá aí, um abraço, Deus nos abençoe, meu amigo, muito obrigado.